Deixa eu falar dos caras aqui, senão eles vão me matar, meu irmão. Rapaziada do quadro especial. E também queria falar também sobre uma bandeira que eu tô levantando aí sobre os carros e soldados agora, né? Pô, minha galera do quadro especial, cara, por que eu falo essa galera? Foram os caras que também me treinaram, né? Hoje, se a estabilidade a gente não tivesse acabado, eu seria hoje o segundo saindo do quadro especial. Estaria fazendo 30 anos agora. E foram os caras que nunca me abandonaram, velho. São meus amigos há 30 anos. Então foram os caras que treinaram a gente. Quando a gente entrou pela instabilidade, foram os caras que, junto com os outros sargentos, né? Sargentos e oficiais que conduziram o treinamento da gente. Foram aperfeiçoando a gente em sessões, em pelotões, justamente pra fortalecer isso, né? Eu até brinquei assim, ah, vou contar a história. Quando eu fui da baixa, o pessoal, os cash começaram a chorar. Porque a gente foi embora. Chora o caralho, a gente não chora não. Brincando aqui assim. Mas são os caras que eu sempre falo nas minhas instruções, nas minhas aulas. Eu sempre falo deles, cara. Que são os caras que começaram como soldado, cabo, sargentos, né? Conseguiram a promoção de terceiro sargento pra segundo sargento. E eu chamo ele de o alicerce do batalhão. Esse cara, ele consegue ficar no batalhão durante 30 anos, igual o sargento Feitosa. Consegue ficar no batalhão. E o cara conhece toda a história do batalhão. Então não tem uma coisa que não passe ali que o cara não conheça. E são militares do mais alto gabarito, cara. Eu aprendi muito com eles. São meus amigos. Eu brinco hoje com eles, né? Que eu sou o adjunto, o anda junto do que é. Hoje tem o adjunto de comando, né? Eu falei, que porra é essa de adjunto que tem o que é, meu? Sargento Edil, Carvalho da Costa, né? Eu levo ele pro... Vou pro mercado com ele. Pô, às vezes tem que ir na HCR. Pô, ele que é? Eu vou junto contigo. Aí eu falei, pô, que porra é essa? Eu sou o adjunto, anda junto do que é. Pô, tu tá me chamando de velho não, né? Porra. Eu falei, não, que isso, pô. É a brincadeira que a gente faz no carinho que a gente trata os caras lá. Aí tem todo o regulamento, tem toda a brincadeira que a gente faz lá. E eles costumam... Foi assim, cara. Eles nunca me abandonaram, velho. Teve uma... Minha mãe morreu de câncer. Só que minha mãe tava internada no hospital. E... Eu já tinha acabado de dar baixa. Estava de baixa no quartel. Eu precisava de 27 doadores de sangue. 27 doadores de sangue. Eu desesperado vendo minha mãe lá. Aí eu... Porra, onde eu vou arrumar doadores de sangue? Porra, no exército, caralho. Porra. Doar sangue? Pô, cheguei no quartel. Aí veio, Tenente Noronha. Sargento Ademar. Sargento Braga. R. Souza. Vem, o que tá acontecendo? Não, tá acontecendo isso e isso. Preciso de 27 doadores de sangue. Minha mãe, vambora falar com o subcomandante, que o comandante não tá aí. Né? Pô, os caras falaram direto com o comandante. Manoite, ó. O cara tá aqui. Você veio com a gente aqui. Foi embora. Tá precisando de 27 doadores de sangue pra mãe dele, que tá com câncer. 27? Ah, arruma 30, cara. E resolve o problema do cara. É só isso? Sim, senhor. Obrigado. Não. Resolve o problema. O cara chegaram pra mim. Soldado, vem cá. Anota aqui o... Que ele vai te passar. O nome da mãe dele, o hospital. Endereço do hospital. Tudo direitinho aqui. Faça 50 papéis. Você tem meia hora pra aprontar tudo isso aqui, que a formatura da tarde vai começar e o batalhão vai ser liberado. Beleza. Ah, eu... Eu vou... Eu vou ficar aqui, né? Pra pedir os doadores que eu disseram... Ô, pega as tuas coisas, vai embora. Vai lá cuidar da sua mãe. Agora é com a gente. Não, mas vai lá cuidar da tua mãe, cara. Agora é com a gente, porra. Beleza. Fui embora, senhor. No outro dia, minha tia... Cheguei na casa da minha mãe, tava minha tia lá. Meu filho... Cheguei no hospital agora. Aconteceu uma coisa impressionante no hospital. O quê? Chegaram pra mais de 50 homens do exército no hospital. Tinha mais de 50. O banco de sangue do hospital tava vazio. As enfermeiras ficaram malucas. Rindo. As enfermeiras tudo alegres. Pô, tava vazio. Esses caras apareceram de onde? Cara, ali tinha a cara que não serviu comigo. Mas a mobilização dessa minha galera... Porra, trouxe alegria pra um hospital. Tava ali vazio, velho. Não tinha sangue no hospital. Posteriormente perdi minha mãe depois. Mas tu vê a força que os caras têm. É a união ali. É a união. Tu não morre pelos caras desses? Muita gente olha aqui assim... Ah, mas vocês militares, não sei o que... É essa porra mesmo. A gente é uma seita. A gente é uma gangue. É o que vocês pensarem que a gente é. Mas acima de tudo a gente é uma família até hoje. E eu falo. Os caras me chamam. Ó, vamos pro churrasco. Vamos pra tal lugar. Ó, vai ter isso e isso lá em casa. Ó, procura fulano que fulano tá sumido. Pô, um tempo ou que ele não aparece. Vai lá na casa dele. Ah, tá tudo ok. Tá tudo legal. Pô, Garcia. Pô, tenente amigo nosso temporário. Pô, a gente sacaneia a Garcia porque eu tava doente há pouco tempo. Tá se curando aí. Garcia vai vencer isso aí. Porra. A gente tava lá junto com ele. Fomos pro hospital lá. Ficou quatro horas contando piada e história. O cara cheio de dor e rindo com a gente. Mas foi um cara que combateu. Combateu mesmo, tá? Em operação real com a gente mesmo. Porra, tava lá junto com a gente. A gente tava lá no hospital junto com ele. Rindo, contando piada, contando história. Um xingando o outro. O militar é assim, né? A gente se trata assim, né? Pô, filha da puta, não sei o que. Pô, você é um viado. Ah, caralho. Mas, pô, é o amor que a gente sente um pelo outro. Como o Edil falou uma vez. Pô, eu sou um homem que ama outros homens. E a gente ali, cara. A gente tá com pau pra toda obra. Quando eu precisei dos caras, o cara deu tapa nas minhas costas e vai embora aqui agora com a gente. E é assim que funciona. É uma irmandade? É uma irmandade. Tem mulher... Ah, é a seita de você. É, nossa seita. É o que você achar que a gente esteja. A gente sabe o que a gente é. A gente é irmão, cara. É a minha família... Ah, é a minha família... É a tua família na rua? Não, não. Você não é a minha família na rua, não. É a minha família do exército. Então, são os caras que... Porra, meu irmão. Não tem... Não tem tempo ruim, não. Não tem tempo. O que você... Não tem tempo ruim.